Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei E chorei, chorei E agora eu quero ir fundo lá na emoção Vem cheio do coração E solta comigo algo e todo mundo vê Que eu quero só você Que eu quero um Só você Só você Que eu quero só você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Saltar comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Que eu quero um Só você Só você Só você Só você Que eu quero só você Que eu quero só você E aí E aí